E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui uma trollagem. Isso mesmo, galera. Não sei bem se vai ser uma trollagem, né? Mas enfim, o que eu vou fazer hoje vai ser pedir pra ficar com uma amiga minha. Pra quem acompanha aqui o canal, já deve conhecer a Letícia. E a Letícia andou participando de vários vídeos e tipo assim, ela direto tá aqui em casa. E nesse tempo que a Letícia tá gravando comigo, que já deve ter aí mais de um mês, eu só trollei ela uma vez e foi com um balde de slime na cabeça, coitada. E tipo assim, muita gente curtiu a trollagem, mas teve um monte de gente que não gostou, sabe? E nesse teste de hoje, o que eu quero fazer? A Letícia tá aqui em casa já. Ela tá lá no fundo, lá naquele sofazinho que fica lá no fundo. Ela tá lá e como que vai funcionar isso? Eu vou pedir pro meu câmera ficar na sacada da casa, porque ali tem tipo uma sacadinha que é pra você encostar. E tem um vidro ali, um negócio que, mano, dá pra se esconder ali de boa. E eu vou pedir pro meu câmera ficar lá posicionadinho, porque eu vou pegar a Letícia de surpresa lá no fundo. Ela tá esperando eu pra gente gravar um vídeo de moto, então tipo assim, ela nem imagina, ela nem imagina mesmo. E eu tô indo lá agora, eu vou começar, mano, a perguntar algumas coisas pra ela, vou começar a dar em cima dela, até que eu vou pedir pra ficar com ela. E a reação dela é que eu quero ver. Eu tô falando pra vocês que é meio que trollagem, porque tipo assim, eu não sei a reação dela. Então se às vezes ela ficar bravona comigo e tal, assim, vem pra cima e me dá uns tapas na orelha, eu tenho que falar que é trollagem, não é mesmo? Mas pra descobrir isso, o único jeito é ir lá. Então, ó, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você quer mais trollagem, porque agora a gente tá começando mais um. Bora lá. Ó, rapaziada, pra vocês verem, mano, ela tá lá no fundinho, tá ligado? E vai ser aqui que o câmera vai ficar escondido, tá ligado? Vai ser bem aqui. Ele já tá posicionado e agora chegou a hora. Vamos descer lá e vamos pedir pra ficar com a Letícia. Você acha que vai dar certo, Jack? Talvez, né? Vamos tentar, né, cachorro? Bora lá, bora lá, bora lá. Vou deixar até minha câmera aqui, ó. Porque a partir de agora é lá naquela outra que tá escondida, então deixa a nossa câmera aqui. Letícia, Letícia. Ode! Esse Jack aqui, esse pechinho, meu, desculpa o atraso, velho. Chegou, já tem um tempinho aí, né? Vem dar uma oral, já chamei ele um monte. Tá pronta pra andar de mini moto? Mino moto voltou pra casa. Né, Jack? Sua preferida. Nossa, meu, que preguiça. Sério, tô com uma preguiça ultimamente? Não sei, será que eu tô com dengue? Dengue da preguiça, né? Dessa boca tá lá. Então, uma hora que não é. Mas não é, essa é quarentena, ó. Você fica aí, mata. Cozida, né? Fica cozida. Fica cozida. Dá vontade de fazer nada, o dia passa. Nem me fala. O pior é que, tipo assim, que não é uma festa pra ele, não tem nada, né? Tem nada. Tem nada. As chances que eu tinha de arrumar uma namorada em 2020, foi tudo pros espaços. Agora vai baixo, é dois, então. É, mas se bem que é uma namorada em balada também, né? Não é o lugar. Não é o lugar, né? Ou é, né? Não sei. O que você acha, Jack? Fala comigo, cachorro. Ei, cachorro. Bem de boa. O Jack tá com a linguada de fora ali. Ô, Jack. O que você acha? Você não tem nenhum namoradinho, Letícia? Que fica com você aí, nessa quarentena aí? Não tenho. Não tem ninguém? Duvido, velho. Já tive. Ah, Letícia, você é mó bonita aí, como que você não tem ninguém. Ah, mas não é assim, né? Não é assim. Lógico que é assim. Qualquer lugar assim, mulher bonita, não falta homem. Não falta homem, mas tem que ver que a gente procura, né? Como assim? A gente procura, ué. Como assim? Ah, não fui envolvendo com qualquer pessoa. Já faz tempo que você ficou com alguém, última vez? Coisa da quarentena. Coisa da quarentena. Tava envolvida aí, aí acabou, acabou na hora certa, né? Quarentena. É complicado, hein, meu? Se precisar de um apoio, tô aí, sabe? Amiga pra essas coisas. Tô aí pra dar total apoio, sabe? Apoio total? É certo, apoio, cê sabe. Tô aqui pra tudo, né? Tô aqui pro que precisar mesmo. Pro que precisar, eu tô aí. É bem sério, os amigos, né? Não, amigos e até outras coisas também. Se precisar, eu tô aí, entendeu? Com certeza. Se precisar, se precisar ir além da amizade, meu, nessa quarentena, cê pode contar comigo, sabe? Hum, você, mas... Ué, eu tô falando que cê pode contar comigo, cê não acha? Cê pode contar, cê pode crer que se mora, se cê precisar, meu, cê me liga, sabe? Que eu tô contigo, velho, tô contigo. Se bater a carência, tô aí, entendeu? Se bater a carência... Eu ia falar uma coisa agora, deixa quieto. Não, fala. Começou agora, você fala. Vamos lá, vai lá? Deixa quieto. Não, fala. Vamos lá, vamos lá pegar o... Não, não, não. Fala primeiro agora, fala. Vamos lá, dá caminhão, ó. Depois eu te falo. Não, fala primeiro. Depois eu te falo. Você ia falar, deixa quieto porque... Ah, meu Deus. É, tá bom então, né? Então eu falo. Eu falo mesmo? Falo. Não, depois eu falo, né? Não, fala agora. Depois eu falo que é melhor. Ah, agora você já começou. Depois eu falo. Ah, eu termino, a gente vai falar. Não, é que tipo assim... Tá. Nossa, mas como que eu... Como que eu falo assim? Não sei como que eu falo isso pra você. Ah, eu nem sei o que que é que cê vai falar, então piorou. Não tem como te ajudar. É que tipo assim... Sei lá, eu acho que eu... Eu sempre tive vontade, assim, de ficar com você, sabe? É isso. Eu sempre tive, eu acho que eu sempre tive vontade. E eu acredito que se tivesse rolado uma oportunidade boa, né? Quem sabe já não teria acontecido mais, né? Só tô... A vontade... Só tô falando mesmo. A vontade tem, então. Não, a vontade eu tenho, entendeu? E eu acredito que, sei lá, se... Se você tiver afim também, eu tô jogo aberto pra você. Se quiser matar a carência... É, tô contigo, entendeu? Meu, eu falei que você disse isso aqui. Ah, vai aqui. Mas por que agora você veio falar disso aí? Ah, porque... Sei lá, eu acho que é um momento bom pra eu me falar, né? Até porque a gente tá sozinho. Hoje não tem ninguém aqui em casa gravando com a gente. Só tá nós dois. E eu acho que era um momento. Mas você fez um verdadeiro isso aí, hein? Por quê? Ah, você cheio dessas trollagens aí? Pode procurar câmera aqui, ó. Câmera aí, aqui, aí. Pra cima. Pode ir lá onde você quiser, lá. Pode olhar. Sei lá, meu. Só abriu o jogo, entendeu? Mas não tá mais aqui quem falou também, entendeu? Se fosse esse caso, eu jamais quero estragar. Nem bem que a gente é amigo assim e tal, né? Faz, já faz um tempinho legal, já. Pensando bem, sei. Como assim? Não, eu falei, meu. Tipo assim, eu falei abertamente, sabe? Bem tranquilo, assim. Tipo... Batei a careça na quarentena. A gente pode me chamar, entendeu? Porque eu sempre tive vontade de ficar com você. Isso aí, tipo, agora já abriu o jogo, né? Já, então. Mas, promédio... Tipo, só não deixa isso atrapalhar, sabe? Não fica brava comigo por estar falando isso. Não, jamais, gente, amigo, velho. Vamos lá, vamos lá gravar o negócio lá com a moto? Não sei, não. Hã? Não tô aqui pensando. No quê? No que eu falei? É, ué. Por quê? Você já também quis? Ah, pensando bem. Então você merece uma chance também, né? Você acha que eu mereço uma chance? É. Como assim? Sei, é uma chance. Sério mesmo? É? Uma chancezinha? Uma chancezinha, nada. Um beijinho, então. Continua a amizade? Continua a amizade do jeito que você quiser. Não tem problema nenhum. Não vejo nenhum nenhum, entendeu? Ai, que verdunha. Eu tô na paz. Então, vai falar de uma amizade que continua. Amizade continua? Sem problema, entendeu? Não, 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 não. Não, vai. Então não bota uma ferro. Olha, você bota a lenha na fogueira, hein? Não. Olha. Não bota uma ferro. Por quê? Não sei. Eu já te falei. Pode procurar câmera aqui em qualquer lugar. Não tem, velho. Não é trollagem. Eu tô falando pra você na moral mesmo, sabe? Sempre tive vontade de ficar com você. Se você quiser ficar, eu tô aí. Se você quiser. Ai, meu Deus. Eu não sei. A gente fica com o pé atrás, mas é você. Mas pé atrás por causa de quê? Não, é de trollagem, essas coisas. Vê aqui, vê se tem câmera aqui dentro. Não tem. Vê ali em cima, ali. Vê lá em cima. Não tem, entendeu? Não tem câmera. Não tem mesmo, não tô vendo. Não tá vendo nada? Não. Então, a proposta tá aberta? O que você acha, Jack? Sei. O que ele acha? Ele acha que eu fui iludido aqui. Por um instante, Jack? Não, eu só fico com o pé atrás mesmo. Fico com o pé atrás por quê? Com medo de tá sendo enganada. Tá sendo enganada? É. Jamais. Como que você vai tá enganada? Não sei. Como que você vai ser enganada? Não tem nem como. Nunca que eu ia fazer um negócio desse. Sei. Não rola uma única chance? Única chancezinha? Se for de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, sem tu ser enganada, já farei por mim. Merece uma chance. Mereço? Não. Então eu quero, entendeu? Eu quero, eu tô aqui, eu tô aqui pra tentativa, entendeu? Tá aí pra tentativa. Né? Ahn, Mike, é sério, né? Você tá falando de verdade? Eu tô falando sério. Ai, que vergonha. É sério, eu tô falando sério. Não sei, não sei, não sei. Não sabe o quê? Não sei não, hein. Meu Jesus. O que foi? Você tá com vergonha? Lógico que eu tô. Quer vir aqui e dar um beijo aqui, então? Mike. Hum? Você tá me trolando aqui? Ou eu tô te trolando? Eu não sei, mas quem tá trolando quem primeiro? Não, eu quero só um beijo, entendeu? Só um beijo. Um beijo não... O que que tem a ver com um beijo? Só um beijo? Ahn? Então, não sei. Então... É, eu quero um beijinho mesmo? Um beijinho só. Eu tô esperando ainda pra ver se vai rolar alguma coisa. Ahn? Vixe, na verdade, rolou. Rolou o quê? Lá atrás do vidro, lá. O quê? Lá atrás do vidro. Qual vidro? Rolou uma gravação. Ah, não, Mike. Tá de brincadeira. Vê, tá vendo? Não dá, velho. Não dá pra levar um pouco a sério, mas... Ai, 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 ai. Tá conseguindo ver? Meu Deus do céu, Mike. Tá vendo? Você é um cretista. Eu não sou nada, não. Ó, mano. Eu só queria ver. Só queria ver o que que dava mesmo, sabe? Seu cretista. Peraí que eu já ouvi. Peraí que eu já ouvi. Já ouvi. Peraí que eu já ouvi. Rapaziada, nessa eu meio que acabei passando no limite, né? Porque eu ganhei um beijinho, mano, e ela vai ficar brava. Não sei se ela vai ficar brava, né? Mas vamos ali. Ah? Nem veio filmar depois dessa, não. Ai, que fofinho você, né? Que raiva de você, né? Ô, mas eu gostei do beijinho, viu? É, palhaço. Você fica com medo. Ó, era pra ser uma trollagem, né? Mas, não sei, acho que acabou sendo uma trollagem ainda. Olha a cara dela. Eu desconfiei, né? Olha a cara dela. Ó, pô, vai deixar muito like nesse vídeo. Tem que deixar mesmo, depois dessa vergonha. Por causa disso. Deixa o like, rapaziada. Mano, essa ela não esperava. Porque, mano, eu peguei ela de surpresa total. E eu confesso que essa trollagem aí foi legal, né, mano? Foi bem legal essa trollagem. Eu gostei, sabe? Quanto aonde estava a câmera ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá ligado? Mas, tá ali, ó, o tripézinho ali. Ele estava ali, mano. Escondidinho ali, ó. Tá ligado? Trai daquela grátis. E aí, sem chance pra ela ver isso. Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu trago mais trollagem, vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo. Conto com a ajuda de vocês. Carimba o dedão no like aí, que é muito importante. E, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau. Tchau.